Salve, salve rapaziada, eu tô aqui dentro do CS2 pra conversar um pouco com vocês sobre esse lançamento, né, exclusivo da Valve Corporation, né, que é o CS2, o famoso CS2, rapaziada, finalmente foi lançado o joguinho, agora a gente vai poder fazer alguns testes, tá bom? Não sabe como conseguir a Key, então eu vou explicar pra vocês alguns resquisitos pra vocês obterem, tá bom? É o seguinte, família, é muito simples, o primeiro passo, mano, eu vou ter que fazer uma CFG pra esse jogo, véi, vou ter que fazer uma CFG pra esse jogo, eu não vou ficar falando muito sobre o que que tem de novidade, não, mas só pra explicar pra vocês que agora o CSGO tá com um modo de ranking diferenciado, entendeu? A gente precisa ganhar 10 partidas pra gente ter um ranking de classificação, tá? Então, acho que é algo novo que eu queria passar pra vocês, é só isso mesmo, rapaziada, não tem mais coisas pra explicar, não. Somente que o CS2, né, teve esse lançamento aí, como eu tô falando pra vocês, e agora, mano, a gente pode jogar o CS2, mas agora você vai perguntar, Danny, como que eu consigo o acesso pro CS2? Eu vou explicar pra vocês o mais simples e rápido possível, tá bom? Ó, pelo que eles estão falando, eles estão liberando apenas para jogadores Prime e para jogadores que estão mais frequentes no jogo, e de fato, rapaziada, agora tá liberado, se você tiver o CSGO Prime, você já vai poder jogar o CSGO, mano, entendeu? Então, resumidamente, o CSGO está liberado 190%, tá ligado? Só que aí, muitas pessoas ainda não tem, não conhece, não, tipo, entendeu? Não tem o CSGO Prime, e eu vou explicar pra vocês o modo que vocês vão conseguir obter esse CSGO Prime de graça, tá bom? Então, é o método que o DNX, né, mano, que o DNX tem, né, que ajuda vocês, um dos métodos é vocês se inscreverem no canal agora, ativar o sino de notificação, por quê? Porque o DN vai fazer nada mais, nada menos que um sorteio de um Prime nas próximas lives que o DN tá fazendo, tá bom? Então, não esquece, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal pra não perder, tá bom? Agora, vamos lá, galera, eu vou mostrar pra vocês o método que o DN pode ensinar pra vocês a como ganhar o CSGO Prime, certo? Transcrição e Legendas por Quintal A primeira coisa, rapaziada, vocês viram aqui, ó, twitch.tv.dnxcsgo1, tá bom? E aí, galera, como vocês podem ver, tem 40 pessoas assistindo a live do DNX, porque a gente já tá com um grande público lá, e todo dia a gente entrega skins, etc, tá bom? Então, se você quiser ser um acompanhador do DNX e ganhar skins, ganhar prêmio, essas coisas, é só vocês entenderem o passo que eu vou explicar pra vocês neste vídeo, tá bom? Você vem aqui em DNX Store, muito simples mesmo, tá bom? E aí, galera, vai vir pra cá. Primeira coisa que você precisa ter é uma conta na Twitch. Você tem uma conta na Twitch bonitinha, certinho. E aí, o que você vai fazer, galera? Você vai criar a conta, tudo certinho, vai logar, vai seguir o DNX e você vai só assistir as lives. A cada 10 minutos que você assistir a live, você vai ganhar 10 pontos. A maioria das lojas na Twitch são 5 pontos. O DNX te dá 10 pontos. E agora, se você for um sub, você vai ganhar duas vezes mais. Se você for ganhar 20 pontos, um sub é R$8,00. Eu acho que vale muito a pena você investir R$8,00 e ganhar R$80,00, sem muitas skins aí de CSGO, muito mais, e só aprofitar. Lembrando, galera, que eu não ganho praticamente nada com esses subs. Esses subs aí, até, eu recomendo vocês nem dar, pra ser sincero. Porque, se vocês não sendo sub e assistindo os AD, pra mim, é melhor, entendeu? Agora, se vocês quiserem ganhar skins mais rápidos, vocês podem ser um sub do canal do NXSGO1, aqui na Twitch, certo? E aqui a gente tem vários prêmios, rapaziada. Skins, USP, AWP, AWP Neonoi, Desert Eagle, AK-47, Faca Rara, entendeu? Disruptora Fantasma, Glock 18, M4, Mano, muitas coisas, tá ligado, rapaziada? Muitas coisas mesmo. Então, basicamente é isso, mano. Espero que esse vídeo tenha te ajudado pra vocês entenderem. E você precisa ter só o CSGO Prime pra estar obtendo acesso ao CS2, tá bom? Você tendo esse aí, você já pode estar jogando o CSGO2. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, valeu, falou e fui. E espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.